Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para mostrar hoje uma dica interessante que eu fiz aqui em casa, fiz na casa da minha mãe e deu muito certo, gente. Vou ensinar a fazer um repelente natural. É muito simples, a gente só vai gastar limão e cravo da índia. A gente corta o limão no meio. É muito simples, gente, dá certo. Coloca na beirada da sua janela, na cozinha, pode até pôr no quarto, na sala, dá super certo. Você vai pegar metade do limão e vai começar a fincar no limão os cravinhos, ó. Tá vendo? Vai fazendo assim, ó. Dá super certo. Depois, com o tempo, o limão vai secar, né? Lógico. E aí você começa a ver que o limão tá fazendo mais efeito, e aí você joga fora e faz outro. Ó, gente, dá muito certo. Eu fiz aqui e na minha mãe tinha, né, às vezes, né, mosca varejeira, vende de fora, mosca comum, esses bichinhos nojentinhos que ficam voando. Quando a gente, só a gente começar a mexer com comida, às vezes aparece mosca. Agora, na época do frio, até que não é tanto, mas no calor. Mas fazem, façam, gente. Fazem. Façam na casa de vocês, dá super certo. É uma coisa simples, não precisa gastar. Tá jóia? E quando o limão secar, você joga ele fora, né, descarta e faz outro. Tá bom? Isso aqui eu ponho no quarto, eu ponho na cozinha, na beirada da janela. Pode colocar na sala. Na minha mãe, eu coloco até na sala dela. Beleza? Ó, aí tá uma dica de você fazer um repelente natural na sua casa. Tá jóia, gente? Um abração, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.